Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Edu, hoje é o dia mais feliz da minha vida, cara. Hoje é o meu casamento, hoje é dia 12 do 2, às 7h24 da manhã, tá? Eu vou tentar, gente, vai ser meio difícil, tá? Uma missão meio difícil. Mas assim, eu acho que missão mais difícil do que é encontrar uma pessoa ideal pra sua vida, não tem, né? Acho que a missão mais difícil eu já consegui, então. Mas assim, a segunda missão mais difícil é que eu vou tentar casar lá com um Super Nintendo, gente. Vou levar o Super Nintendo da minha coleção, obviamente não é esse daqui, tá? Inclusive esse aqui está à venda, tá? Vai estar à venda depois do casamento, tá? O meu está lá no carro, porque senão eu sou muito esquecido, cara. Porque eu trabalho bastante aqui, tem muitos BO, muitas coisas pra poder fazer. Então eu acabo sendo bastante esquecido, porque tá com muita coisa na cabeça. Então eu deixei ele lá no carro pra mim não esquecer. E eu vou tentar conversar com o juiz lá, cara. Se a gente pode deixar ele lá assistir na cerimônia, né? Esse daqui, gente, que foi o primeiro videogame da minha vida. Eu sempre curti muito essas coisas quando eu era criança e curto até hoje, tá? E sempre foi o meu sonho ter um videogame. Então, cara, eu trabalhei muito duro e consegui conquistar o meu videogame lá mais ou menos pelos 14 anos de idade. Vendi sorvete, catei latinha, vendi alho na feira, vendi bolo na feira, olhei carro na feira, olhei carro no cemitério. Já até fiz serviço de coveiro. Eu ia no cemitério, né? Que eu moro perto do cemitério. Então, todo dia, dois dias finados. Eu ia lá no cemitério lá pra poder vender sorvete ou carpinar a cova, né? Do ente querido da pessoa. Então, eu ia com a enxada no ombro e do outro lado a caixa de sorvete. A gente tem que batalhar, né? Se a gente quiser conquistar alguma coisa, não é caindo do céu que essa coisa vai vir. Então, toda a minha vida eu sempre trabalhei muito. E esse aqui, gente, é um símbolo de vitória pra mim, esse videogame. Porque foi o primeiro videogame que eu conquistei com o meu esforço, tá? E eu trabalho com isso até hoje, trabalho com ele até hoje, né? Cara, então, assim, pra mim o Super Nintendo, ele é um símbolo de vitória, de conquista. E de muita nostalgia e alegria, né, cara? Porque esse daqui, ó, antigamente era muito difícil as coisas, né? Então, esse aqui foi o meu videogame por muitos anos, tá? Eu comprei ele e veio com a fita Donkey Kong 2. Por isso que eu gosto muito do jogo. Então, né, poxa, nada mais justo que no dia do meu casamento, um dos dias mais importantes da minha vida, ele seja um dos convidados, né? Uma das testemunhas lá. Então, eu vou tentar, né, gente? Vou tentar casar com o Super Nintendo lá em cima da mesa lá do negócio lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Quero agradecer a todos aí que ontem votaram lá no meu Instagram. Eu tava meio indeciso, né? Que eu fui... A gente tem que comprar as roupas, essas coisas de casamento. Então, eu comprei três tipos de camisa que eu fiquei bastante indeciso. Aí tinha lá as opções. Eu vou deixar aí na tela. Tinha o prata Playstation, o preto Play 2 e o cinza Nintendo. A galera voltou mais no cinza Nintendo, tá? Então, vai ser aí a minha roupa de casamento, que é essa daqui. E, cara, nossa, pensa que casamento você investe bastante coisa, hein? Tive que comprar umas roupas, uns negócios. Eu falo em investir. Não é gasto, tá, gente? É um investimento aí pra sua felicidade pelo resto da vida. Vamos lá, vamos se aprontar. Vamos buscar a noiva. E vamos lá ver se eu vou conseguir casar com esse bichão aqui, né? É claro, né? Com a Raquel, com a minha noiva, né? E esse daqui de testemunha lá. Bora, galera. Deixa seu like aí, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E vamos lá. Pronto, galera. Tô aqui com ele na mão, tá? Esse aqui sim é o meu de coleção. Tá bem bonito. Paguei caro pra caramba, porque... Se a gente quer um produto conservado, né? A gente tem que entender que a gente vai ter que pagar caro, né? Que a gente vai pegar com colecionadores e lojas, etc. Bom, e tá aqui ele. Tá aqui o meu tripé. E, gente, ó. São dois casamentos, né? É o casamento do civil e o casamento do religioso. O do civil a gente vai conseguir tranquilamente, tá? Só que o do religioso, como tem uma festinha e tal. Cara, infelizmente, por conta da pandemia, A gente ainda tá na pandemia, tá? Ele foi adiado. Foi adiado. Olha, teve várias opções pra gente, né? Se fazia um mês depois do casamento. Ou até um ano depois, entendeu? Já não ia ter nem mais graça, né? Depois de um ano o casamento. Mas, assim, por conta da pandemia, tá meio complicado. Tá bem incerto o casamento no religioso, tá? Onde vai ter a festinha e tal. A gente vai tá mais caracterizado de noivos, tá? Então, não sei se eu faço esse vídeo em duas partes. Uma hoje no civil e a outra no religioso. Acho que eu vou fazer em duas partes, né? Então, hoje vai ser só do civil, beleza, gente? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu já conversei aqui com um fotógrafo. Ele falou que o juiz lá, ele... Ele não... Tem uma restrição, né? Por causa da pandemia, sabe? Ficou tudo muito... Muito complicado. Mas vamos tentar, né, gente? Vamos tentar. Se não sair vídeo, vai ter fotos, tá? Vai ter fotos lá. Eu tenho certeza que ele vai deixar o bichinho... Ele vai deixar. Ele vai deixar tirar foto com ele. Gente, tá todo mundo tenso. Porque... A cabeleireira acabou atrasando o cabelo da Raquel. Mas atrasou por um bom motivo. Porque ela tá muito linda. Mas a gente tá preocupado. Porque já estamos atrasados por outro vídeo. 19 minutos. 19 minutos. Galera, finalmente chegamos. O cartório tá ali na frente. E eu já estou com as coisas aqui na mão. Super Nintendo, Tripé. E aqui embaixo estão as alianças ali, ó. Bora lá. Pode ir pra cá, tá? Pode ir pra cá, tá? Hoje em dia. Ó, o Rio de Janeiro, né? Aqui no centro. O Rio de Janeiro? Bom dia. Bom dia. Depois do Rio de Janeiro, então, chegou a nossa vez. Eu? Eu queria pedir um favor. Sim. É que tem um negócio que tá um símbolo muito importante pra mim. Sim. Se não tem problema, eu vou deixar ele junto com a mesa? Não. Não tem problema? De maneira nenhuma. Beleza. Você já viu esse, já? Tá. É verdade. Claro, meu filho tem. É mesmo. É. Seu filho tem uns outros também. Que legal. Seu filho tem os outros também. É da hora. Ele comprou até uns últimos aí. Eu tenho mais um tipo, ele tem um Atari. Eita. Tem um Atari. Gosto também, mas esse daqui, ó. Ele tem aquele manual também. Sim, ele fica muito pra mim. Legal, legal. Só pra combinar com um buquê, ó. É isso aí. É. Cada um, cada um com o seu buquê, né? Chegamos lá, gente. Foi muito legal. O juiz de casamento nosso lá, muita gente boa. Ele é da bagunça, viu? Eu percebi que ele é da bagunça. Aí, na hora que eu tirei lá o videogame, até um rapaz que filma lá pra depois vender o filme, né? Pros noivos. Ele falou, nossa, eu tive um Atari. Vocês vão ver aí, né? E o filho do juiz de casamento também é gamer. Aí, o juiz tava falando pra gente, né? Que ele gastou 7 mil reais num videogame, né? Que todo mundo sabe que provavelmente é o Playstation 5. Mas ele foi e falou, não, pai. A gente dá aquela justificada, né? Não, não, foi um investimento alto. Mas se eu quiser vender, eu posso vender pelo dobro. Que foi o que ele falou pro pai dele aqui, né? Olha aí, olha aí. Aquilo, eu fico tonto. Não vou ser o computadinho, ele vai pegar pra lá. Se eu não vou ganhar, vai pegar a cadeira. Eu teria um Play 4, né? Eu teria um Play 4. É, ele tem um... Não, ele tem um mais fruto, gente. Será que ele tem um paro de 7 mil reais? É, é o Play 5. O cara pagava já 7 mil reais. Aí, ele falou, não, pai. Depois eu vendo por 15. Falei, não, 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 não. Carlos e Rafael, prazer, viu? Eu sou Oscar Cabreira. O juiz de casamento de vocês. Eu vou fazer uma pergunta e quero ver uma resposta. A resposta tem que ser sim ou não, né? Pra dar game over, né? Não, mesmo. Tô falando que esse juiz é da bagunça, rapaz. Sucesso, não é mesmo? É, game over, né? É, game over. É, game over no final, nesse jogo. Em nome da lei, eu os declaro casados. Sendo assim, marido e mulher. Quando a mulher tava lendo a ata lá do casamento e tal, todo aquele negócio, aí o juiz saca o celular assim do bolso, começa a tirar a foto, falou, vou mostrar pro meu filho, olha aí, ó. Vou mostrar pro meu filho. O que você vai fazer? Se quando ele casar, ele vai trazer um monte. Não, gente, felicidade e tudo por ele daí, tá? Obrigado. Olha pra foto, sorria a todas as meninas. Se ria. Agora, a mulher, pega a linha, pega a aliança, coloca na mão de termônia. Pegando a foto, sorria, isso. Agora, agora segurando aí, aqui ó, olha aqui na câmera, eles estão filmando, eles estão fazendo, olha, moto no Nintendo, olha lá. Nintendo, 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 eu não vou abrir o nosso, fala tchau. 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 Vou falar com o meu filho. Você tem um canal no YouTube? Tem, tem. Ah, é, 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 é. É, 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 é. Pessoal, e esse daí foi a aventura do casamento, tá? Espero que vocês tenham gostado, tô bastante feliz. É, é, ainda vai ter a parte dois do vídeo que a gente vai casar lá no, 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 no religioso, tá? Esse foi do Civil, a gente vai casar ainda lá no religioso e eu vou casar de novo com o Super Nintendo, né, na mão, né, vou casar com a Raquel de novo, né? E com o Super Nintendo aí como convidado de honra Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado Ao final do vídeo aí vai aparecer também as fotos Quero agradecer o meu amigo Antony Ele quem tirou as fotos, ele trabalha com foto e filmagem E aluguel de roupas de festa, né? De casamento e tudo mais Então se você gostou do trabalho dele Vai estar aqui embaixo os contatos, tá bom? Beleza, gente? E eu fico muito feliz, tá? Por ter dado tudo certo, ocorreu tudo bem E assim, agora... Eita, Raquel, tô sem palavras E agora eu vou finalizar o vídeo aqui rapidão Porque tem muita coisa em atrasado pra gente trabalhar Ah, eu e a Raquel não tivemos lá de mel, tá, gente? A gente voltou correndo pra casa E no dia seguinte a gente já tava aqui, ó Trabalhando até umas horas, tá? Quero agradecer a todos também que deram o superchat na live lá Que contribuíram, teve gente que foi, deu um pix Pra poder ajudar na festa e tudo mais Falou, isso aqui é a minha contribuição pra gravatinha Poxa, legal pra caramba isso, gente Eu fico bastante agradecido mesmo Eu e a Raquel Ficamos bastante agradecidos Um forte abraço pra todos Que contribuíram aí Muito obrigado mesmo Se vocês puderem, deixa um like nesse vídeo aqui Compartilha com alguém aí que gosta de games E assim, e que agora em diante Seja só felicidade entre eu e a Raquel A minha Player 2 Que essa foi a minha Vamos dizer assim A gente brinca aqui com caçadas e tal Que a gente pega tesouros, né? A gente pesquisa muito pra encontrar tesouros E a Raquel foi a minha melhor caçada da minha vida E foi o meu tesouro, né? Foi muito difícil de encontrar E agora só... Só o que, Raquel? Que me fugiu as palavras da memória aqui Agora é só cuidar pra termos o Felizes para sempre na nossa vida Beleza, gente? Então fiquem aí com o restante das fotos Valeu, gente! É nóis! Fui! Não vai liberar o vídeo hoje ou não? Não, hoje não Cada um... Cada um com o seu blog, né? É... 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 Amém. Amém.